Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar para vocês algumas cantadas, alguns flertes que nenhuma mulher aguenta mais assistir. Então já peguei papel e caneta para você anotar para você não falar isso nunca mais. O meu nome é Raiz Cardoso, eu sou coach especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar a mulher dos seus sonhos e também se tornar grande sedutor e principalmente parar de cometer erros, fazer aquelas cantadas baratas, ridículas e, sabe, fazer com que a mulher ao invés de se aproximar, vá embora, pois então. Então se você está sendo esse tipo de homem que está afastando as mulheres, então assiste esse vídeo até o final que eu vou te dar uma dica excepcional para você parar de cometer erros na hora de você conversar, abordar, fazer uma cantadinha, tá? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Antes de continuar, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Já compartilha esse vídeo, curta, comenta, né? E se você precisa de ajuda, deixa aqui embaixo o Raiz se me ajuda que a gente vai entrar em contato com você, tá? Também estou à disposição para o coach personalizado, é só olhar aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai ver como funciona, tá bom? Dito isso, então vamos agora falar. A primeira cantada que eu separei para falar aqui para você hoje é uma bem antiga aí, né? Que vocês geralmente usam, que fala assim, olha, notei uma coisa em você e acho que ninguém nunca comentou isso com você. Aí você vai usar, ah, porque o seu sorriso é bonito, ah, porque seus olhos são maravilhosos, ou porque seu cabelo, aquilo, né? Coisas que, provavelmente, alguém já reparou, alguém já falou e ela já cansou de ouvir essa mesma cantada, né? Tipo, ah, nunca ninguém falou isso para você. Garanto para você que alguém já falou sim. A não ser que você veja uma coisa assim, única e exclusiva e que você tenha certeza, não use essa cantada, não use esse flerte, tá, gente? Nessa hora é importante você descobrir, né, coisas essenciais ali através das perguntas certas para você elogiar, né? Não, ah, é do nada assim, um, ah, acho que ninguém nunca te falou isso antes, né? Mas eu notei uma coisa diferente em você. Isso daí não vai colar muito bem, tá? Segunda cantada, gente, segundo flerte aí. Quando você vira para a pessoa e fala, nossa, você tem uma energia incrível. Sabe quando você não tem nada para falar ou você não tem nada para elogiar e aí você vai falar sobre a energia incrível da pessoa? Então, geralmente acontece quando você está nervoso, né? Quando você não sabe o que falar, né? Aí também tem a próxima cantada que eu separei para falar que é quando você vira para ela e fala assim, nossa, a sua beleza é super exótica. Isso aqui sabe o que parece? É que ela é uma feia arrumadinha, né? Tipo, você não queria chamar ela de linda, né? Nem que ela, sei lá, não é bonita. E aí você falou que a beleza dela é exótica. É mais uma vez. Quando você não tem nada para falar, né? Quando você não sabe o que elogiar, aí você solta essas de energia incrível, de beleza exótica, né? De, ah, talvez um elogio ali físico, né? Da olho, cabelo, alguma coisa assim do tipo. Então, meu amor, mulher está cansada de ouvir isso, tá? A mulher não aguenta mais. Você tem que fazer os elogios certos. E aqui no canal já tem esse vídeo aqui para vocês, tá? Próxima cantada que eu separei para falar é quando você vira para ela e fala, nossa, você tem um sorriso mais lindo que eu já vi. Tipo assim, é um elogio bacana falar do sorriso? Ok, é um elogio bacana. Mas você tem um sorriso mais lindo que eu já vi? Ai, você está exagerando um pouquinho, meu amor. Dá para a gente fazer elogios melhores, tá? Elogiar talvez uma qualidade, elogiar alguma coisa que essa pessoa fez, né? É muito mais bonito do que você só elogiar ali um sorriso ou alguma coisa do tipo, tá? Então, cuidado com esse também, esse flertezinho, essa cantadinha, tá? Próxima cantada, gente, que eu separei. Você fala para essa pessoa que ela não é igual às outras. Isso daqui você está quase pegando a faca da cozinha, né? Que é aquela faquinha de serrinha e enfiando nos rins da pessoa, né? Porque você começou a comparar ela e automaticamente na mente dela ela vai achar que você está comparando com alguma ex ou com alguma mulher que você já tenha ficado. Então, nunca, em hipótese alguma, elogie ou fale, né, essa cantada de que Ah, você é diferente da minha ex ou, ah, você não é igual às outras. Ai, porque você, né, não faz tal coisa como a outra fazia. Cuidado, tá? Às vezes sem querer escapole e aí a gente, quando viu, já falou e a pessoa já guardou aquilo e ela já faz, hum, não aguento mais. Chega. Tchau, obrigada. E a última cantadinha que eu separei aqui pra falar também é aquela famosa essa aqui também é muito falada que é aquela melhor agora falando com você, né? Geralmente, quando a gente tá ali trocando uma mensagem quando rola uma aliação aí a pessoa fala Ah, como você tá a melhor agora falando com você? Essa também já tá cansada Então, mulher também já cansou de ouvir Não, pelo amor de Deus, tá? Exclua estas cantadas e esses flertes da sua lista, né? Se você já comentou ou falou alguma dessas cantadas aqui pra alguma mulher me fala aqui nos comentários agora que eu quero saber ou se você já usou uma pior ainda do que essa então me fala aqui também nos comentários que eu quero ler e quero rir junto com vocês, tá? Dicas importantíssimas agora sobre flertes e cantadas, tá? Ó, a gente sempre pode estar inovando a gente sempre pode estar buscando, né? Coisas importantes ali pra aquela pessoa pra você estar elogiando Não existe, tá? Uma maneira correta de você flertar, né? Uma maneira correta de você abordar uma pessoa até porque são pessoas diferentes então pode ser que uma coisa que você fale pra uma pessoa não funciona com a outra então cuidado, né? Que tem gente que sempre faz as mesmas coisas e aí acaba errando, né? Então vai ali talvez estudando um pouco faz um raiz, se flicks porque aqui no canal tem como você abordar uma mulher tem como o que perguntar pra uma mulher, né? Como conversar, como ser bom de lábia Esses dias eu gravei vídeo pra vocês Então assim, às vezes numa brincadeira na esportiva posso brincar? Ai, se pode posso fazer uma cantadinha pra fazê-la sorrir? Pode Só cuidado com a falta de respeito cuidado com as cantadinhas com, sei lá, duplo sentido ou um pouquinho de racismo que hoje em dia qualquer coisa que a gente fala tá perigoso, né? A pessoa já se sente ofendida já leva pro outro lado então é importante a gente tomar um pouquinho de cuidado Pode brincar pode se divertir Acho que a paquera é isso, né? Fazer a outra pessoa sorrir e tudo mais Então às vezes no tom de brincadeira você pode rir, tá? Mas, como eu falei essas cantadinhas precisam ser excluídas da sua lista Seja inteligente inove Use características importantes dessa pessoa ali conforme você tá conversando você tá conhecendo pra você elogiar pra você brincar pra você fazer uma cantada bacana Tá bom? Então é isso Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou já sabe deixa aquele joia compartilha pede pra pessoa se inscrever também que aqui tem vídeo novo dia sim, dia não Tá? Beijo pra vocês Quem com Deus até o próximo vídeo Tchau, tchau